Olá a todos, sejam bem-vindos ao Rancho do Mestre, com muita alegria anunciamos a chegada das máquinas de distalar bambu, na sequência estaremos enviando as máquinas para os nossos compradores, agradecemos a Raco Marte por tornar possível esta importação, agradecemos também a Deus por nos ter abençoado nessas importações e em poucos dias as máquinas estarão nas mãos dos compradores, obrigado a todos que confiaram no nosso trabalho, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos os parceiros e parceiras do Rancho do Mestre. Amém. 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 Amém.